Foi-se o tempo em que elas eram apenas esposas, que tinham que ficar dentro de casa. As mulheres empreendedoras chegaram para mudar a realidade do mercado de trabalho. E a Asira sempre fez questão de estimular esta característica. Representantes de diversas áreas do comércio e empresa, participaram de um encontro bem interessante, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. É uma forma de nós homenagearmos as mulheres, elas que fizeram tanta diferença na economia de Andradas, e ainda fazem. Nós falamos que, não, temos a estatística que todas as confecções de Andradas se iniciaram com uma mulher. E daí, a gente, o dinamismo dela, a dedicação delas, e com isso elas geraram muitos empregos. O nome de Andradas foi conhecido em toda a nossa região, através dessas mulheres que começaram a empreender em Andradas há muitos anos atrás. Hoje já temos outros exemplos, que são as bolachas, que também 95% é direcionado às mulheres. As empreendedoras, que já tiveram a iniciativa de fazer diferente atuando nos negócios, ouviram orientações de Grace Elaude Oliveira, convidada para ministrar uma palestra. Além do perfil exclusivo das mulheres, ela ressaltou que a sensibilidade feminina possibilita a visualização de novos horizontes, para ter sucesso na vida profissional. A sociedade tem um trufo muito grande na mão. A mulher, na verdade, tem uma facilidade muito grande de se perceber no ambiente, de perceber o ambiente onde ela pode interagir. E a gente tem visto quanto as mulheres têm conseguido galgar lugares que antes não eram espaços próprios para elas. Isso tudo, eu creio, por causa de um sentimento que se chama sensibilidade. As mulheres são sensíveis àquilo que elas fazem. E tudo que a gente coloca um pouquinho de amor acaba gerando vida. E a gente consegue ver mulheres que começam costurando em casa e que de repente se veem proprietárias de uma grande indústria. Mulheres que fazem um doce, um bolo em casa e que dali surge algo muito maior, oportunidades maiores. Grace também ressaltou como agir em tempo de crise. De acordo com ela, é essencial que as pessoas saibam ter novas ideias, dando a volta por cima para a busca de soluções. Os resultados positivos rendem boas vendas e atraem novos clientes. Abrir uma porta é muito fácil. Manter a porta aberta é bem difícil, né? E a diferença entre um simples comerciante e um empreendedor é essa aí, né? O lojista, o comerciante simples, ele abre a porta. O empreendedor, ele move, ele renova, ele faz de novo, né? E isso é hoje a chave para que se vença a chamada crise, né? Após a palestra, foram realizados sorteios de presentes doados por empresas, que participaram do evento, além de ser servido o café da manhã. Quem participou gostou e teve a oportunidade de aprender um pouco mais. É um reconhecimento, né? Muito bom, de Internacional das Mulheres, a gente tem o privilégio, né? E eu acho que é sempre bom a gente estar indo buscar mais conhecimentos, para levar mais conhecimentos para o dia a dia. É sempre bom estar aprendendo, né? Andradas é uma cidade que tem que receber homenagem, as mulheres têm que receber homenagem, porque são elas que começaram a fazer a diferença, a levar o nome de Andradas para fora daqui. Obrigado.